Pra cantar pro Brasil e pro mundo, Sérgio Martiana! Pra abrir o bailão do barretão, agora eu quero ver então Cavalo inimigo, meu cavalo violento Abriu as porteiras, viajou, decolou, foi embora, vai com Deus e Nossa Senhora Sensacional! Sérgio Martiana pode cantar O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão, que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofreste Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar É um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada Sei que já é madrugada E o meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com uma solitão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por um mar passeio Saudade me abertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firme no volante E o carro acerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E suporcando a saudade Aquela cidade Eu me deixando atrás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz É um doce veneno Música Legenda Adriana Zanotto